Eu amo CSGO, amo, amo demais, demais, eu sou apaixonado pelo jogo, tudo ou quase tudo, quase tudo, não é tudo não, quase tudo que eu tenho na minha vida hoje é graças ao CS, esse jogo aí, pô, mudou minha vida, eu sou e seria eternamente grato, mas é triste, é triste, porém temos que admitir, o jogo é quebrado, quebradaço. Não, aí não é tão quebrado não, tem Cyberpunk, 2077 é mais, é 2077 né, sim, Cyberpunk talvez seja mais quebrada, mas o CS também é um pouquinho, vou mostrar alguns clipes pra vocês hoje e eu testarei alguns bugs que mostram que, pô, como que a Valve permite isso, mano, o jogo é de 2012, guys, ano que vem o CS faz 10 anos, não era pra isso tá acontecendo, sério, não era, sacanagem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jogo 3 3 7, hoje eu irei mostrar alguns bugs que já existem há alguns meses no CSGO e até agora a Valve não arrumou, além de algumas cenas que não fazem sentido, não fazem, assim, não dá pra explicar. CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrek Aquecimento de Aço GoGen para todos aqueles que me apoiarem utilizando meu cupom. Formulário na descrição. Notem que a Smoke tá meio baixa, normalmente a Smoke é um pouco mais alta. Olha a altura que ela tá, um pouco acima daquele segundo risco, né? Deixa eu abrir o CS só pra mostrar onde que era pra tá essa Smoke. Vamos lá, fazer aqui a Smoke meio que de qualquer jeito, tá ligado? Olha a altura que era pra tá, olha a altura. E olha a altura que tá aqui no clipe, por quê? Vocês vão ver. Olha o que aconteceu. Mano, bizarro. Vocês viram? Não. Ela entrou no chão. What the fuck? Ela caiu não sei onde. Areia movediça. E ela caiu muito, mano, ela caiu muito. Olha o quanto que ela desceu. Ah, bizarro, mano. É bizarro. Não dá pra explicar, não dá pra explicar. Vou tentar jogar ali, pra ver se vocês percebem. Deixa eu ver se eu consigo. É, não foi. Não sei como que aquilo aconteceu, mas aconteceu. Aconteceu e com certeza não era pra ter acontecido. É bizarro. E tem coisa pior que por aí. Ih, rapaz. Quem nunca, defendendo o B na mirege, quebrou a janela, foi correndo fazer smoke no tapete? Errou. Errou. Não sei. Ou o amigo passou esbarrando. Não sei. Errou. Errou. Quem nunca? Mas olha o que aconteceu aqui. O cara foi. Errou. Não sei como. Errou e acertou, né? Não fez sentido nenhum. Ah, não tem como explicar isso, cara. É complicado, mano. Replay. É muito feio. Câmera lenta aqui pra vocês verem. Foi em direção da B. Jogou a smoke. Ela foi meio curvada. E atravessou a parede. Ah, meu pai amado. Isso me lembrou um bug antigo. Não funciona mais, eu acho. Que lá na cache, você conseguia fazer uma flash que atravessava a porta azul. Era só um amigo seu encostar na porta, você fazia a flash e ela atravessava o seu amigo e a porta ao mesmo tempo. Era bizarro. Deixa eu ver se eu consigo detectar aqui esse bug. O cara jogou meio errado. Ela foi na gente por ali. Ah, não dá, cara. É difícil, mano. Será que tem que ser curvada, mano? Não sei. Fiz uma com efeito aqui no pole. Essa daqui eu acertei. Não era pra ter acertado. Até voltou. Não sei, cara. Não sei se... Sei lá. Não dá, né? Não vai dar, não. Agora, o mais maluco. O mais maluco que eu não consegui executar. Mas eu já vi o clipe e pra mim é nítido que não é montagem, tá ligado? Realmente não parece montagem. Realmente parece um bug. E é um bug que, segundo alguns comentários, já existe há mais de um ano no CSGO e até agora a prova não corrigiu. Eu tentei executar esse bug. Não consegui. Mas eu fiz um outro bug logo em seguida. Que eu acho que tem mais de um ano já. Tipo assim, eu fiz só pra ver se eu não tinha corrigido. E não. É bizarro. É aqui no mapa da... Train. O cara pega o pixel. Faz uma smokezinha. Olha, ele corre pra frente. Joga e volta. Aí smoke... Kika, kika, kika. Ah, mano. Isso aqui não era pra... Ah, não. Cara, isso é bizarro, mano. Não era pra acontecer. Não era pra acontecer. Loucura. Não era pra acontecer. O que que tá acontecendo aqui, velho? Ah, eu não sei. Ó. Que isso, mano. O vídeo parece ser verídico porque a smoke vai e volta. Então parece muito bug. É como se fosse um bug gráfico. O cara é bizarro. Vamos testar. Vamos testar. Rapaziada, abriu o CS aqui rapidão pra tentar executar esse bug. Porém, eu já adianto que eu tentei com outras resoluções, outros gráficos. Não deu certo. Mas, enfim, vamos lá. Tô aqui com o Felipeira pra me ajudar. Salve, mano. Salve. Nice. O cara colou o Discord aqui rapidão pra me dar esse help. Primeiramente, a smoke, como que faz? Você pega esse pixel aqui, ó. Nessa junção aqui de quatro pisos. Não é pisos. De quatro... Piso, né? É. É. Você junta aqui, ó, na junção desses quatro pisos. E aí, mano, tá ligado aquela porta laranja? Aquele primeiro risco na parte esquerda, você segura a smoke e joga correndo pra frente, tá ligado? É mais ou menos assim. Aí, ela dá uma tabelada dupla, pinga aqui. E no vídeo do cara, mano, quando ele sobe, buga, tá ligado? Só que, ó, sei lá. Pelo menos aqui no meu CS não tem funcionado. No do Felipe também não funciona. É, eu também testei, mano. Já testei algumas resoluções, alguns gráficos. Obviamente que eu não consegui todas as combinações. Eu não sei, cara. Eu não sei se precisa de uma combinação gráfica exata, tá ligado? Mas, ó, a gente tentou tudo no mínimo, tudo no máximo. É, eu tentei tudo no mínimo e tudo no máximo. Agora eu tô com tudo no mínimo, como vocês podem ver. Não sei se tem que combinar algumas coisas no alto, outras no baixo. Se tem alguma resolução específica, não sei. Também não sei. Uma das informações que eu vi é que ele tava no 4x3, então eu nem testei no 16x9. Enfim, tentem aí. O vídeo do cara não parece fake, tá ligado? Realmente parece um bug. Agora, como faz pra funcionar, não sei. Porém, eu fazendo aqui com o Felipeira, eu descobri uma possibilidade. Que é de fazer uma smoke one way. Como assim? Então deixa eu mostrar aqui como que essa smoke pode ser útil sem estar bugada, tá ligado? Você pega o mesmo pixel, vira ali naquela porta como sempre, corre pra frente, joga, tá ligado? Eu corri no shift e talvez ela vá um pouco diferente. Mas enfim, dá aqui o pé, Felipeira. Seu amigo vem, dá o pé, você sobe nele, tá ligado? Boa. E ó, você tem uma informação, mano, boa aqui se o cara for um chato, tá ligado? E ó, os caras sempre ficam de curioso ali embaixo de alpe, tá ligado? Sempre, sempre, sempre. É muito comum, tá ligado? Eu particularmente, eu quando jogo trem, eu gosto muito de pegar alpe e cravar aqui, tá ligado? Obviamente que até você passar ou algo do tipo, mas enfim, o cara escutou o barulho. Viu que teve uma smoke? Ele vai achar que é um fake, ele vai dar um bizu aqui nesse bizu, mano. Tome. Vai colocar o bote? Cara, sabe o que eu tava lembrando, Felipe? Não. Ó, fica aqui parado. É um bug antigo, não sei se a Valve arrumou. Aí joga o Molotov no seu pé que eu vou tacar uma smoke que você. Ah, esse ainda funciona. Ah, é. Esse do Tark ainda funciona. A Valve precisa arrumar. Não sei se esse daqui... É, ele não arrumou nada. É, tá complicado, enfim. Mas é isso, esse bug aparentemente não funciona. Pelo menos não é algo tão simples assim. O do Tark que veio na minha cabeça agora ainda rola. Pra quem não entendeu, alguém do seu time vai, joga o Molotov no próprio pé e você apaga a Molotov, jogando a smoke no corpo dele, tá ligado? Eita. Tomei de smoke. Vai, ó. Felipe joga a Molotov no pé dele. Eu venho e taco a smoke. E ó. Inclusive ela fica aqui, ó. Vem pra... Vem pra... Vem pra... Vem pra... Vem pra... Vem pra... Não era pra acontecer isso daqui, não. Se o cara abre em pé, você pega o pé dele. Se você tiver uma distância maior e... Tá ligado? Tome. Vem pra você ver que eu não consegui ser o pé do S-Bug, mas alguém vai conseguir com certeza. Porém, eu consegui ainda executar o bug de smoke do Tarek, que é forte, é muito OP. E ela ainda não arrumou quase um ano depois. Eu verifiquei aqui. O bug é de mais ou menos seis meses atrás. Não vamos ver se menos de um ano era bug arrumado. Ainda na TREM, outro bug de smoke. Você faz ali na região do Bombeiro, sobe. E depois vai bugar. Que legal, ela bugou. Que coisa feia, cara. Ah, é muito esquisito mesmo. Muito esquisito. Muito esquisito. Vamos ver se ele funciona, né? Se eu consigo executar. Às vezes ele funciona, mas eu não tô conseguindo executar. Quer dizer, às vezes não. Tudo que eu percebi, o cara encostou aqui atrás. Aí ele mirou mais ou menos aqui, trouxe pra frente, jogou e, tipo, já foi pra cima. Subiu na escada. E aí... Ele olhava... É, comigo não foi. Ou eu fiz errado. Mas, caso alguém consiga executar com perfeição, é realmente forte, ó. É realmente forte. Se for verdade também, né? Nunca sabemos. É, realmente. Agora um que, mano, talvez explique o porquê de eu ficar tão bolado às vezes. Tão bolado. Recentemente, em live stream, aconteceu algo que eu falei, mano, o SES tá quebrado. O SES tá quebrado. Contou comigo, assim, tipo, mano, não fez sentido. Alguém me explica como esse tiro não pegou. Pézinho, pézinho bom. Ah, não. Não, 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 não tira, não. Tá na esquerda, tá na esquerda. Mas tudo bem, tudo bem. Talvez esse tenha passado, sei lá, raspando no cotovelo. Agora, me expliquem isso. Alguém me explica isso daqui. Cravou de alpe. Ah, ah, não. Ah, não. Banho o SES. Pode não fazer sentido, mas eu vou explicar algo que você provavelmente não sabia. E que a Valve, pô, assim, não pode. Não pode. Quebra o jogo. Se liguem. Tá vendo? Esse comando mostra onde tem parede invisível no SES. Então o acabamento desse pixel, o acabamento aqui, dessa parte do mapa, não tá perfeito. Tá faltando coisa. Quando você tá jogando, você não percebe. Mas quando você ativa o comando, ó, tem uma espécie de parede ali também. Por que a Valve faz isso? Por quê? Por quê? Qual o sentido? Não tem sentido. Não tem explicação. Não tem motivo. Lembrando. 2021. Mas pra finalizar esse vídeo de maneira legal, maneira engraçada, eu vou mostrar um clipe bacana. Um clipe pra vocês darem uma risadinha aí e terminar feliz o vídeo. Travadinho de Alpe. Gangado. Acertou um tiro no chão. Ah, meu sonho. Meu sonho é acontecer isso comigo. Demais, demais, demais. É isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, ó, se inscreva aí. Ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por quem achou o final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, caixão 337. Tchau, 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 tchau.